Lá no beijo do mar Lá no beijo do mar Como pode o reivindico Que destora a traga o frio Como pode o reivindico Que destora a traga o frio Os poderes virem Os poderes virem Vem a sua, vem a sua Vem a sua companhia Vem a sua, vem a sua Vem a sua companhia Vem a sua, vem a sua A sua, vem a sua presence Vem a tua companhia, vem a tua, vem a tua, vem a tua companhia. Vem a tua companhia, vem a tua companhia. Vem a tua companhia, vem a tua companhia.